Aonde está você? Que procure e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou o meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Toda noite Lhe procuro Pelas ruas Nos lugares Onde eu ia lhe encontrar Rondo na cidade Nas casas noturnas Solidão me leva Pra qualquer lugar Aonde está você? Me procure e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou o meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Se você disser que já me esqueceu É mentira É mentira Você não me esqueceu Não Uma paixão Violenta Quando morre Ela brota Outra vez No coração Aonde está você? Aonde está você? Me procure e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou o meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Aonde está você? Aonde está você? Me procure e não vejo Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Será que é feliz? Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Que matou o meu desejo Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Me procure e não vejo Aonde está você? Apurto Música Obrigado.